A pergunta do presbítero Célio, ele pergunta ao pastor, qual a idade indicada, correta, para se batizar uma criança, pastor? Queríamos dizer que não há data fixada para batizar uma criança na Bíblia Sagrada. O que nós entendemos da Bíblia Sagrada é que uma criança, para ser batizada, ela tem que fazer uso da razão. Fazer uso da razão é aquela escolha que a própria criança que é levada por seus genitores à igreja, ela vai assimilando os ensinos da Bíblia, maiormente na classe específica para crianças de idade menores ou crianças já de uma idade um pouquinho maior. Ela vai assimilando aquelas palavras, vai aceitando interiormente e às vezes se dirige aos pais, eu gostaria de me batizar, quando não os próprios pais que aconselham seus filhos por ver, porque veem que eles estão envolvidos com as coisas de Deus, levá-los ao batismo. Então é preciso que haja essa tendência, porque há crianças que são desligadas, indiferentes, não querem saber de nada, não têm uma Bíblia, não lê, não ora. Então essas aí tem que esperar mais até haver a conversão dentro da idade da criança para se envolver as coisas de Deus. Agora, num aconselhamento, desde que a criança, para poder batizar-se, ela deve ter capacidade do uso da razão, eu levo em consideração a resposta do homem poderoso, vamos assim dizer, da rainha de Candácio, uma espécie de ministro da fazenda, que foi a Jerusalém para adoração, porque era adorador judeu, mas quando ouviu falar de Cristo, estava lendo o profeta Isaías, no capítulo 53, ele obteve informações do mensageiro de Deus, e, em seguida, depois de alguma caminhada, ele perguntou, senhores, o senhor, eis aqui a água, que impede que eu seja batizado? Então ele creu em um continente, ia para uma terra à distância, sua pátria, e ele queria ir já com o batismo, e a resposta foi dada, é lícito se crê de todo o coração, e a resposta dele veio rápida, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Bom, então estava apto, ele fez a confissão de Jesus como o Filho de Deus, mais ou menos dentro do estilo que fazemos quando realizamos batismo aqui em nossa igreja. fulano de tal, irmão fulano de tal, você tem recebido o senhor Jesus Cristo como seu senhor e salvador? A resposta tem que ser audível. Sim! Você promete seguir a Cristo todos os dias da sua vida? Sim! De acordo com a tua confissão e o mandamento de Jesus Cristo, te batizamos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. De modo que a idade para se batizar fica a critério do pastor da igreja, desde que façam uma pesquisa nesse particular, qual é a idade da criança, ela já usa a razão, perguntaram aos genitores, ela tem uma tendência para ler a Bíblia, para frequentar a escola bíblica dominical, para estar envolvida nas coisas de Deus. Se tiver, é uma boa candidata para o batismo, porque com o passar dos dias, dos meses, anos, ela vai adquirindo equilíbrio na vida espiritual. A próxima pergunta é da consulente Joelita, da Assembleia de Deus, Ministério de Madureira. Pergunta ao pastor, por que as mulheres não podem usar tranças, pastor? Eu quero dizer a nossa irmã consulente, que eu não leio na Bíblia, que as mulheres não possam usar tranças. As mulheres usavam tranças nos tempos antigos, porque seus cabelos eram compridos, às vezes passavam do ombro. Então, aquelas tranças davam uma posição menos comprida. E havia pessoas, mulheres que eram ricas. E essas mulheres que eram ricas, enfeitavam suas tranças em dias solenes, com enfeite de ouro, de prata, coisas assim que chamavam a atenção dos participantes. Então, as tranças eram enfeitadas, trazendo uma atenção especial dos que estavam por perto. Nesse particular, é que o apóstolo Paulo aponta que o enfeite delas não deve ser no exterior, a ponto de chamar a atenção, mas, em uma forma mais humilde, que se caracterize por uma pessoa que segue a Cristo. Então, não vejo empecilho de uma irmã usar tranças. Pelo contrário, eu vejo que há até certa rejeição. E, às vezes, jovens mesmo não usam tranças, mas deixam tranças para as mulheres já maduras, que essas mulheres, então, já não têm muita pretensão de casamento, porque passaram da idade, ou são casadas, já têm a sua vida regularizada, de modo que aí está a posição. Não vejo razão para esta proibição. De usar tranças, vejo o que se dava nos tempos passados de pessoas, economicamente e bens, que usavam tranças com ouro, com aquelas pequenas pedrinhas que abrilhantavam a cabeça da mulher, da jovem, e isso tudo era um chamamento para a atenção da mulher que queria que fosse apreciada. A próxima pergunta é do consulente Rodrigo. Ele pergunta ao pastor, o que a Bíblia defende? O livre-arbítrio ou a predestinação? Bom, nós queremos dizer ao nosso ouvinte Rodrigo que existem dois pontos divergentes. Temos falado aqui. pontos divergentes são que os que creem no livre-arbítrio são chamados armenianos, porque o fundador ou o que estabeleceu esses pontos à luz da Bíblia Sagrada tinha esse nome, era um teólogo. E João Calvino era outro teólogo, que deu margem à predestinação, segundo a qual a pessoa que é predestinada por Deus não pode cair dessa colocação. Então, uso uma expressão muito comum, uma vez salvo, salvo para sempre. Essas posições normais a predestinação é uma posição meio fora da Bíblia Sagrada. Por quê? Porque nesse campo da predestinação não se fala que Jesus fez em favor do ser humano uma expiação limitada. O que é expiação limitada? Ele pagou a dívida pela sua morte na cruz de pessoas adredemente escolhidas por Deus. De modo que as pessoas que não foram escolhidas, no caso, os armenianos, essas pessoas não terão oportunidade de salvação. Não foram predestinadas, não têm o apoio da expiação que Cristo realizou no Calvário. Então, ficam de lado. Então, nós queremos reparar nessa posição porque a Bíblia declara que a morte de Cristo foi em favor de toda a humanidade. Está no livro de 1 João, capítulo 2, versículo 2. Jesus fez uma obra de redenção por toda a humanidade e Ele pode salvar perfeitamente qualquer pessoa que se enxergue a Deus vivendo sempre para interceder por eles. Então, todos nós temos esta oportunidade. Mas um texto ainda que é muito corrente é o texto de João 3,16. Deus amou o mundo. O que significa a palavra mundo? Deus amou o mundo. O mundo é a humanidade. Toda a humanidade. Nós somos hoje perto de 7,5 bilhões de pessoas. Todas estas pessoas foram objeto do amor de Deus que entregou seu Filho Jesus Cristo por esta grande multidão. Mas se Cristo não pagou a dívida pela sua morte na cruz por toda a humanidade, apenas por pessoas seletas, escolhidas por Deus de antemão, então estas pessoas não podem nem tentar a salvação porque são recusadas. Então eu digo ao Rodrigo que a Bíblia dá margem a pensar de dois lados. Porém, eu pessoalmente tenho escolhido o arminianismo porque considero que toda pessoa tem oportunidade de salvação e quando vamos falar com qualquer pessoa não perguntamos se ela é leita ou não. Falamos porque a Bíblia diz ire por todo mundo pregar o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A próxima pergunta é NQI Mulher. A nossa consulente ligou, deixou a sua pergunta, mas não quer se identificar. Ela pergunta ao pastor se o Senhor Deus, em sua palavra, autoriza a cremação. Então a cremação hoje, pastor, ela tem apoio bíblico? Eu quero dizer que a Bíblia não condena a cremação. Ela não se reporta a essa particularidade. O que nós lemos na Bíblia, a preocupação dos homens de Deus, no caso específico, Abraão, quando perdeu a sua mulher, isto é, ela morreu, foi oferecido um campo. Ele procurou um campo para sepultar a sua esposa e o lugar que ele escolheu tinha dono. E o dono era amigo dele e ofereceu para ele o campo, o lugar para sepultamento da esposa, sem cobrar nada. Mas ele não aceitou. Você vai me dizer o preço desse campo? Porque eu quero comprar. E o dono, resistindo mais, fez a vontade de Abraão, que pagou um valor X. E o que faz ele, então, daquele lugar, daquele terreno que servia de base para o sepultamento da sua esposa? A família dele, posteriormente, foi colocada ali, no mesmo lugar. Jacó, que era o patriarca, um dos filhos, chamado José, também foi colocado ali, naquele próprio campo. De modo que eu quero dizer à nossa consulente que se a família honra o parente falecido, ela deve dar um sepultamento digno. Uma pessoa que procura a cremação é para se ver livre, o mais depressa possível do corpo. não quer assumir a responsabilidade de contar uma campa para vir todo o período especial de aniversário do falecido, trazer ali a presença dela como honrando aquela pessoa falecida porque tinha um amor, um sentimento de gratidão, maiormente os pais quiseram pelos filhos, se for o caso, ou a mamãe, uma pessoa do coração é o que eu digo para a nossa irmã, que assim deve proceder para uma pessoa de casa. Agora, sempre há controvérsias, mas não deve ser causa para divisão, porque, afinal de contas, os que eram favoráveis ao sepultamento, como os que eram desfavoráveis, são parentes que não devem dividir a família por questão de preferência. Agora, quer honrar o falecido, a mãe, o pai, pessoa querida, uma criança, por exemplo, então, sepulte sua criança, sepulte seu pai, sepulte sua mãe com honras de família. do contrário, cada qual decide como quer. A próxima pergunta é do consulente Roberto, da igreja Palavra de Vida. Ele diz aqui que assistiu uma reportagem do programa Fantástico, e ali foi falado sobre padres exorcistas, e ele viu também o falar em línguas estranhas. Ele quer saber se essas línguas são falsas ou verdadeiras, pastor. Eu quero dizer que é possível fantasiar uma demonstração de línguas estranhas, como também elas são reais. Por exemplo, nós temos o capítulo 1 e 2 do livro de Atos dos Apóstolos, que Jesus disse para os seus seguidores que ficasse em Jerusalém até que do alto fosse revestido de poder. Ele ficou 40 dias na terra, depois de ressuscitado, dando provas insofismáveis da sua ressurreição, aparecendo a cada pessoa que era discípulo, parentes e etc. E depois subiu ao céu, de acordo com Atos 1, 9 a 11, onde os discípulos viram Jesus subir. Agora, dez dias depois, no dia de Pentecoste, de acordo com Atos 2, nós vemos que o Espírito Santo desceu. sobre quase 120 pessoas cristãs, discípulos de Cristo, estava a Virgem Maria também ali, estavam os irmãos de Jesus, carnais, com os demais. Ficaram ali dentro do tempo aprazado e ali participaram do batismo com o Espírito Santo. Então, essa é uma situação bíblica. Agora, pode ser falsas línguas? Sim, mormente, mormente, uma exibição cinematográfica. Essa realização, a celebração do batismo com o Espírito Santo não é para ser objeto de participação numa televisão, é um ato secreto que deve ser feito numa igreja, com pessoas da mesma greia, ou seja, pessoas que também creem, porque fazer isso numa televisão, os telespectadores, às vezes, estão zombando disso que estão vendo e não representa bem. Agora, pode ser falso, pode ser verdadeiro, mas eu, em se tratando de colocações de padres exorcistas, eu coloco aqui, me desculpe a posição, mas eu coloco essas entidades como entidades diatólicas. Exorcismo não diz nada com respeito às coisas de Deus. Exorcismo é a evocação de espíritos malignos. E sendo assim, é declaradamente, é fora dos princípios bíblicos, porque diz aqui em 1 Coríntios 12, versículo 3, ninguém pode chamar Jesus de Senhor a não ser pelo Espírito Santo. E um exorcista não faz isso, ele não chama Jesus como Senhor, ele não tem Jesus como Senhor, logo, ele não tem o Espírito Santo para falar línguas. Então, são práticas ligadas ao demonismo. Não posso conceber como é que padres podem fazer isto, usando uma fonte estranha para fazer uma exibição dentro de um programa de TV. A próxima pergunta é do consulente Robson. Ele pergunta aqui sobre o batismo com o Espírito Santo. Ele diz, para ser batizado, tenho que falar em línguas. Ele também fala se pode ser batizado e não falar em línguas, não ter os dons do Espírito Santo. Pastor, eu quero dizer para o nosso consulente que dons do Espírito Santo são nove. Estão lá no capítulo 12 de 1 Coríntios. E nesse capítulo 12, no versículo 3, está declarado que ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for por o Espírito Santo. Então, uma pessoa que crê em Jesus como Senhor e Salvador, porque fundamentalmente nossa salvação advém dessa fé na pessoa de Cristo. Crê como Salvador que deu a sua vida por nós, morreu em nosso lugar, oferece salvação gratuita, Ele se torna o Senhor da nossa vida. E quando Jesus estava para retirar-se para o céu, Ele disse, eu rogarei ao Pai, Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. Então, esse Espírito Santo que ficou, veio no dia de Pentecoste, dando sua manifestação e como vemos, cada qual manifestava sem línguas diferentes, mas sempre controlados pelo Espírito Santo, isto é, como queria o Espírito Santo. você lendo o capítulo 2, versículos 1 a 3 de Atos dos Apóstolos, você vai lá notar que aquilo não era segundo a vontade de cada um, grita de um lado, grita de outro, não, eram controlados pelo Espírito Santo falando línguas estranhas. e de modo que a pessoa que aceitou Cristo como Salvador, Senhor da sua vida, ela pode ser batizada com o Espírito Santo. Agora, se não recebeu, é pedir. Agora, dois do Espírito Santo são mais restritos e os dons são dados conforme o Espírito Santo quer. Está no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, dos versículos 3 em diante, começa a falar a respeito dos dons espirituais. de 1 Coríntios,